Coisa linda da minha vida, coisa cheirosa da minha vida toda, como é que vocês estão? Tudo bem aí, tudo bem em casa, tudo bem com as crianças? Eu espero que sim, porque tá tudo bem também. Hoje nós vamos testar mais um lançamento da abelha-rainha, meu amor, que eu sei que vocês amam de paixão. Vamos testar hoje a cera para as sobrancelhas. Eu amo cera para as sobrancelhas, amo. Essa daqui tem várias promessas, ó, começando aqui na caixinha, que fala que ela tem depantenol, que é uma hidratação aí, né, então já gostei. Deixa o like se você gosta da abelha-rainha, deixa o like se você gosta de resenhas com a abelha-rainha, se ela te ajuda na sua revenda, ou se ela te ajuda a você saber um pouco mais da marca, tá bom, minha vida? Se inscreve nesse canal, tem playlist aqui cheio de vídeos da abelha-rainha para a senhora, então se inscreve, diga por aqui e bora testar mais esse produtinho. Peguei aqui a revista, olha só, ela está bem aqui, é um lançamento. Olha ela aqui, tá vendo aí? Bom, só fala que ela é uma cera modeladora para as sobrancelhas. Vamos ver na caixa se fala um pouquinho mais, porque na revista só fala isso. Ó, vou abrir aqui a caixinha pretinha, bem bonitinho. Atrás fala que é um gel com escova para fixar, que ali vem uma escovinha. Acho que vem escovinha, eu separei a minha aqui, ó, mas acho que ela vem com escovinha. Gel com escova para fixar e alinhar a sobrancelha. Acrescenta brilho e volume, não escama e nem endurece. Modo de usar, aplicar sobre a sobrancelha com o auxílio do pincel, modelando os fios no formato desejado. Entendeu? Formato desejado. E aqui mostra como é que usa, né? Ó, aplica a cera modeladora para definir a sobrancelha. E depois tem aqui também o gel preenchedor, né? Que eu, eu não sei se eu tenho esse gel, mas eu pedi só esse daqui, ó. Então aqui tá mostrando como é que faz, ó. Aí depois você pode vir com esse gel aqui, preenchedor. Mas eu não tenho ele. Ou tenho? Eu acho que eu não tenho. Mas foca aqui, ó. Porque nós vamos testar isso daqui. Vamos abrir? Vamos! Vem, ó. Vem aqui do lado, ó. Vem uma escovinha assim. Ai, que fofo! Vamos ver. Ó, igual as que eu tenho lá no estúdio. Ó. É igual. Mas eu também gosto de virar assim um pouquinho, ó, pro lado. Pra ficar mais fácil assim, sabe, ó? De pentear. E aí a cera, ela é assim, ó. Transparente, totalmente transparente. Deixa eu abrir. Ela é bem molenguinha. Ela parece um gel. Ó. Tá vendo? Vou deixar um vídeo aí do lado pra vocês verem mais de perto. Ela parece um gel. Ela não é dura. Ó. Ela não é dura. Tá vendo, ó? Ó. Ela é molenguinha. Eu achava que ela era mais durinha. Tipo uma cera mesmo. Mas ela parece um gel. Tá falando cera, mas parece um gel. Bom. Eu vou pegar aqui da tampa, ó. Tá vendo? Vou pegar da tampa, porque na tampa tem bastante. E vamos começar. Vou chegar mais perto das senhoras. Ó. Eu vou colocar assim, ó. Vamos pra ver? Vamos olhar assim. Gente, eu jurava que era uma cera, cera, cera. Não é. Ela parece um gel. E vamos lá. Deixa eu pegar um espelhinho aqui. Esse aqui vai render bastante, né? Porque ele... Ele é só um pouquinho que a gente coloca. Ó. Vamos ver se ele fica parado. Eu queria que ele fosse mais durinho. Eu queria que fosse cera, cera, sabe? Mas, ó. Ele é uma assim, ó. Que se você quiser deixar assim pro alto. Igual estão usando, né? Agora, ó. Se você quiser tudo pro alto assim, ela fica. Tá vendo? Ó. Não volta. Agora, se você quiser jogar pro alto assim, ó. E depois vir aqui modelando aqui em cima. Fica também. Ó. A diferença de um pro outro. Tá vendo? Fica mais preenchidinho. Mas, assim. Fica meio molhado aqui em volta, ó. Você vem com o dedo se limpando. Porque ela tem textura de gel. Não tem textura de cera. Tem textura de gel, abelha rainha. Eu gostei. Não, eu gostei. Não tô falando que eu não gostei. Eu tô falando que na embalagem eu falo que é cera. Mas a textura dela não é cera. É gel. Ó. De novo. Joguei pra cima. Aí, eu venho aqui arrumando, ó. Pra cá. A sobrancelha tem que fazer, tá? Mas, assim. Foca nos pelos, ó. Tá vendo minha coisa linda? Ó. Assim. Esse daqui tá sem, esse daqui tá com. Eu acho que o que tem aqui, ó. Ainda dá pra fazer essa. Porque eu tô sentindo molhada. Tá vendo, ó. Então, assim. É um produto que vai render muito, tá? Porque ele é um gelzinho. Então, assim. Não precisa voltar lá. Um pouco que você pega pra uma, dá pra outra. Ó. Parece, sabe o quê? Só que no pote. Rímel incolor. Sabe aquele líquido do rímel? Parece. Tá? Tu não vai achando que é uma pastinha. Porque não é pastinha, não. Parece rímel incolor. A gente tem que falar a verdade, né? Mas não é ruim. Se a ideia é modelar a sobrancelha, ela é aqui. Ela tá modelando. Ó. Se ela for alto, ela fica no alto. Se ela for pro lado, ela fica pro lado. Entendeu? Gostei? Muito gostei, sim. Então, por isso você não tem que levar lá pro estúdio, pra usar lá pras meninas. É que depois eu levo tudo pra lá, fico sem nada aqui, né? Não, vou deixar aqui, lá eu já tenho. Ó. Gostei. 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 Eu só não amei mais, porque não é cera. Se fosse durinho... Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui, tipo... Peraí que eu vou pegar pra vocês verem o que que é pra mim, o que que é uma cera. Ó. Igual. Essa daqui é uma cena hidratante para unhas e cutículas. Certo? Aí, olha a textura dela. Ó. A textura dela... Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Ó. Tá vendo a textura dela? Isso, pra mim, é uma cera. Ó. Tá vendo? Porque assim, ó. Eu acho que se fosse assim, seria melhor ainda. Então, eu queria que fosse assim. Quando eu li cera para a sobrancelha, eu jurava que era isso. Eu jurava que ele era assim, ó. Durinho, sabe? Só que não é. Ele parece... Olha a diferença, gente. Ele parece um gel. Entendeu? Então, não é cera. Cera é isso daqui. Esse daqui é tipo um gel. Ele lembrou muito um rímel incolor. Porém, no pote. Mas, não é ruim. Tá? Não é ruim. Dá certo. Dá certo. Um pouquinho que você pega pra fazer em um, dá pra fazer no outro. Deixa eu ver se ele tá durinho. Ó. Ele fica meio durinho assim. No lugar. Sabe? Quando eu gosto de passar gel, não fica super duro, mas ele fica no lugar, ó. Ele seca, eu acho. E ele fica no lugar dos pelinhos. Então, eu gostei. Gostei. Só de falar aqui que ele não escama, já é ótimo, né? Porque a gente tem caspa na sobrancelha. Então, só de ele não escamar, eu já gostei também. E fica brilhoso, ó, o pelinho. Tá vendo? Os pelinhos ficam bem brilhosinhos por conta da hidratação que tem, né? Eu gostei, gente. Não achei ruim. Eu gostei. Eu achava que era uma cera transparente. Entendeu? Porque eu já vi. Inclusive, eu tenho no estúdio uma cera pra sobrancelha que ela é transparente. E ela é assim, você vê os pinguinhos também, assim, as bolinhas, mas ela é uma pasta. Como se fosse uma pasta, entendeu? Mas, gente, super ok, tá? Não vou falar pra vocês que eu não gostei porque eu tô mentindo. Eu só estava esperando que fosse uma cera, mas é um gel. Porém, dá certo. Se a proposta é alinhar as sobrancelhas, alinhado elas estão. Alinhou as sobrancelhas. Então, é isso, né? Se valeu aí a proposta, tá tudo certo. Né? Minha sobrancelha tá faltando um pedaço aqui, ó. Vocês estão vendo que tem só um fiapo aqui, ó. Esperando ela crescer, porque a minha sobrancelha tem que crescer até aqui, ó. Mas aonde tem pelo, ela acalmou, ó. Ela sossegou. Gostaram desse vídeo? Comenta aí, minha vida, se vocês gostaram. Eu amei. Vou deixar guardadinho aqui junto, ó. Pra estar usando junto. Comenta se vocês gostaram, se vocês já estão testando. O que vocês acharam, tá? Tinha bastante like, bastante, bastante, bastante like. Vou fazer uma meta aí, uns, vai, uns 50 like? Só pra começar? 50 like? Custa nada? 50 like? Não custa nada. Se inscreve nesse canal se você não é inscrita, tá bom? Tem mais um monte de coisa pra resenhar pra vocês. Então, se inscreve, fica por aqui. Vai no meu Instagram. Lá também tem bastante coisa da Bilarainha. Vou postar também uma foto desse gel lá no Fit, tá bom? Então, vai lá se você tem Instagram. E a gente se encontra no próximo vídeo. Minha riqueza, sim senhora. Te espero aqui. Beijo nesse coração cheiroso da minha vida. E até o próximo vídeo.